E aí, pessoal, tudo bem? Essa é para quem quer estudar no exterior. O IFMA está selecionando um aluno para ganhar bolsa de estudos no Niagara College, no Canadá. A ação faz parte do programa Futuros Líderes das Américas, do governo canadense. Estudantes de graduação das áreas de administração e turismo podem se inscrever até o dia 23 de março. Os interessados devem entrar em contato com as diretorias de relações internacionais. Oportunidade para quem quer estagiar no IFMA. O campus São Luís Monte Castelo abriu 29 vagas de estágio curricular obrigatório. As áreas são de Direito, Pedagogia, Psicologia, Letras e Serviço Social. As inscrições vão até 27 de março no núcleo de estágio do campus. E olha que bacana esse projeto de extensão do campus São Luís Centro Histórico. Semana passada, moradores de comunidades de São Luís concluíram o curso de reaproveitamento de óleo de cozinha para a fabricação de sabão. O objetivo foi contribuir com a geração de renda desses participantes e preservar o meio ambiente. Para saber mais, acesse o portal www.ifma.edu.br. Até o próximo Minuto IFMA! Minuto IFMA! Minuto IFMA! Minuto IFMA! Minuto IFMA! Minuto IFMA! A CIDADE NO BRASIL